Feitos agradecimentos Vamos receber com carinho Joel Corrêa interpretando a canção Oi, tudo bem? Joel Corrêa Oi, tudo bem? Assim Oi, tudo bem? Como vai você? Como vai você? Oi, tudo bem? Como vai você? O tempo passa tão depressa Que corremos o risco De não viver Viver momentos agradáveis E quem vai perceber? As coisas são prevalorizadas As pessoas postas de lado Aquilo que era certo Agora é errado Agora é certo Pode isso me dar Pode isso me dar Oi, tudo bem? Como vai você? Como vai você? Oi, tudo bem? Como vai você? O tempo passa tão depressa Que corremos o risco De não viver Viver momentos agradáveis E quem vai perceber? As coisas são prevalorizadas As pessoas postas de lado Aquilo que era certo Aquilo que era certo Agora é errado Agora é certo Onde que isso vai dar Onde que isso vai dar Nos esquecemos que somos pessoas E precisamos também de pessoas E cada coisa sem devido lugar É o que vai nos sustentar A natureza foi Deus que criou E a dimensão Como vai você? Tudo bem? Como vai você? Como vai você? Muito bem? Como vai você? O tempo passa tão depressa Que corremos o risco De não viver Tem momentos agradáveis E quem vai perceber? As coisas são bem valorizadas As pessoas vão estar sentindo Aquilo que era certo agora Era certo Onde isso vai dar Onde isso vai dar Sabe o que acontece? É isso aqui, ó Não esquecemos que somos pessoas E precisamos também de pessoas E cada coisa sempre vem do lugar É o que vai nos sustentar A natureza foi Deus quem criou O homem por sua vez nem notou E a geração que vem chegando Vai viver as consequências de um tempo Como vai você? Como vai você? Como vai você? Como vai você? Oi, tudo bem?